A CIDADE NO BRASIL Coloque novamente o leite ao lume, descartando o limão e a canela. Verte-o preparado no tacho, mexa até engrossar e deixe levantar a fervura. Ferva apenas por 30 segundos, garantindo que o amido coze. A seguir, leve o leite creme ao frio, coberto com papel vegetal. Avança para as farófias. Bata as claras em castelo e quando estiverem firmes, incorpore o açúcar e bata mais um pouco. Coloque uma folha de papel vegetal sobre um tabuleiro e faça quenelas de merengue. Leve ao forno a 100 graus por 20 a 30 minutos ou até as farófias estarem firmes. No prato, comece pelo leite creme. Polvilhe com açúcar mascavado e queime até formar uma crosta. Deixe arrefecer cerca de 30 segundos e acrescente as farófias e os morangos. Finalize-se com folhas de poejo.